Poder Constituinte Derivado O poder constituinte derivado, instituído, constituído, secundário, de segundo grau, é o poder de modificar a Constituição Federal e também de elaborar as Constituições Estaduais, também chamado aí de poder constituinte decorrente. Esse poder é criado pelo poder constituinte originário. Está previsto e regulado no texto da própria Constituição, conhece limitações constitucionais expressas e implícitas e, por isso, é passível de controle de constitucionalidade pelo poder judiciário. Tem como características ser um poder jurídico derivado, limitado ou subordinado e condicionado. É um poder jurídico porque integra o direito, está presente e regulado no texto da Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1988, por exemplo, o poder de emenda está expressamente indicado e regrado no artigo 60 do texto da Constituição. É derivado porque é instituído pelo poder constituinte originário, para modificar e complementar a sua obra. Poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, instituído, constituído, secundário, de segundo grau, é o poder de modificar a Constituição Federal e também de elaborar as Constituições Estaduais, também chamado aí de poder constituinte decorrente. Esse poder é criado pelo poder constituinte originário, está previsto e regulado no texto da própria Constituição, conhece limitações constitucionais expressas e implícitas e, por isso, é passível de controle de constitucionalidade pelo poder judiciário. Tem como características ser um poder jurídico derivado, limitado ou subordinado e condicionado. É um poder jurídico porque integra o direito, está presente e regulado no texto da Constituição Federal. Na Constituição Federal de 1988, por exemplo, o poder de emenda está expressamente indicado e regrado no artigo 60 do texto da Constituição. É derivado porque é instituído pelo poder constituinte originário, para modificar e complementar a sua obra. É limitado ou subordinado porque encontra limitações constitucionais expressas e implícitas, não podendo desrespeitá-las, sob pena de inconstitucionalidade. É por força dessa característica que nós identificamos, na atual Constituição de 1988, a presença de cláusulas pétreas expressas e implícitas, que é chamado aí de núcleo duro da Constituição, e que a gente vai estudar em um vídeo oportuno. É condicionado porque a sua atuação deve observar fielmente as regras pré-determinadas pelo texto constitucional na aprovação de uma emenda à Constituição Federal, por exemplo, que deverá ser estritamente observado o procedimento estabelecido lá no artigo 60 da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade. O poder constituinte derivado, ele se subdivide em poder constituinte reformador e poder constituinte decorrente. O poder constituinte derivado reformador é o poder de reforma, de modificar a Constituição Federal de 1988, desde que respeitadas as regras e limitações impostas pelo poder constituinte originário. Esse poder de modificação do texto constitucional, ele se baseia na ideia de que o povo tem sempre o direito de rever e reformar a Constituição. Na Constituição Federal de 1988, o exercício do poder constituinte derivado foi atribuído ao Congresso Nacional para a alteração do texto constitucional mediante dois procedimentos específicos. Procedimentos de emenda, lá no artigo 60, e de revisão constitucional, está lá na ADCT, no artigo 3º. Assim, o poder constituinte originário estabeleceu dois procedimentos distintos para modificação do texto constitucional pelo poder constituinte derivado reformador, a saber, o procedimento rígido de emenda constitucional previsto no artigo 60 da Constituição e o procedimento simplificado de revisão constitucional previsto no artigo 3º da ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. Esses procedimentos e limitações a gente vai examinar num vídeo futuro, no estudo das regras de modificação da Constituição Federal de 1988. A doutrina classifica as limitações que podem ser impostas pelo poder constituinte à atuação do poder constituinte derivado reformador, ao modificar o texto constitucional em quatro grupos. Vamos lá. Primeiro, temporais, quando a Constituição estabelece um período durante o qual o seu texto não pode ser modificado. Segundo, circunstanciais, quando a Constituição proíbe a sua modificação durante certas circunstâncias excepcionais de conturbação da vida do Estado. Por exemplo, o Estado de sítio não se mexe na Constituição. Terceiro, materiais, quando a Constituição enumera certas matérias que não poderão ser abolidas do seu texto pelo reformador. São as cláusulas pétreas. E quarto, processuais ou formais, quando a Constituição estabelece certas exigências do processo legislativo de aprovação de sua modificação, tornando este distinto mais laborioso, dificultoso do que aquele estabelecido para a elaboração das demais leis do ordenamento. É a existência dessas limitações que caracteriza uma Constituição como rígida, como é o caso da Constituição brasileira, salvo alguns autores que dizem que ela é super rígida. O poder constituinte derivado decorrente é o poder que a Constituição Federal de 1988 atribui aos Estados-membros para se auto-organizarem por meio da elaboração das suas próprias Constituições. Está no artigo 25 da Constituição e no artigo 11 da ADCT. Portanto, a competência atribuída pelo poder constituinte originário aos Estados-membros para criarem suas próprias Constituições, desde que observadas as regras e limitações impostas pela Constituição Federal, estão previstas pelo poder constituinte originário. A Constituição Federal também atribui ao Distrito Federal o poder constituinte derivado decorrente, consistente na competência para que o DF elabore a sua lei orgânica. Ele não tem uma Constituição, ele tem uma lei orgânica. Considerando que o DF, o Distrito Federal, é um ente federado dotado da autonomia política, artigo 18 da Constituição, titular de competências legislativas dos Estados-membros, artigo 32, parágrafo 1º da Constituição, e, especialmente, que a sua competência para elaborar a lei orgânica deriva diretamente da Constituição Federal. Não existe aí razões para não negar a titularidade do poder constituinte derivado decorrente ao DF. Além disso, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ele tem se pronunciado em reiterados julgados no sentido de que a lei orgânica do Distrito Federal é norma equiparada à Constituição Estadual, possuindo natureza de verdadeira Constituição Local. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também, por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre o direito constitucional para nós. Certo, e os municípios? Bom, os municípios, embora adotados de autonomia política, administrativa e financeira, com competência para elaborar suas próprias leis orgânicas, está lá no artigo 29 da Constituição, não dispõem de poder constituinte derivado decorrente. Assim se entende porque a competência que foi otorgada aos municípios para a elaboração de suas leis orgânicas é condicionada a observância não só da Constituição Federal, mas também da Constituição Estadual, ou seja, do respectivo Estado-membro, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual, que estabelece lá o artigo 11 do ADCT. O que temos aqui é uma capacidade do município de auto-organização que não deriva direta e exclusivamente do constituinte originário federal. Bom, feitas essas observações, nós podemos concluir que o poder constituinte derivado decorrente é aquele atribuído aos Estados-membros para a elaboração de suas próprias constituições, artigo 25, bem como ao Distrito Federal para a elaboração de sua lei orgânica, artigo 32. Esse poder, porém, não foi estendido aos municípios. Guarda isso. Ok?